Bem-vinda a mais uma aula de Botânica 2. Antes de assistir a esta aula, leio o capítulo 8, Angiospermas, do livro de Botânica 2. Nesta aula, nós vamos falar sobre as angiospermas. Então, vocês já viram lá com a Juliana as briófitas, com a Luciana as samambaias e as gimnospermas, e agora eu vou falar do grupo mais derivado dentro do clado das plantas, que são as angiospermas. Então, o nome angiospermas, ele vem de angium, que significa vaso ou recipiente, e esperma, que significa semente. Então, o significado da palavra é a semente formada dentro de um vaso, de um recipiente, que nas angiospermas é o fruto. O grupo das angiospermas possui o maior número de espécies dentro das plantas vasculares, são 270 mil espécies, sendo a maior divisão de organismos fotossistensizantes. Esse grupo, né, esse clado, vocês já viram lá na aula com a Tânia o que é um clado, né, ele se formou há cerca de 90 milhões de anos, no final do Cretáceo, e essas plantas, ainda no Cretáceo, já dominavam o ambiente terrestre. E há 75 milhões de anos, muitas famílias e gêneros que existem na nossa flora atual já existiam. Então, quais são as principais características que diferem as angiospermas dos demais grupos de plantas? A gente chama de sinapomorfias, né, vocês também viram lá com a Tânia que sinapomorfia são aqueles caracteres únicos, né, de um clado. Então, as angiospermas, elas têm as sementes formadas no interior do carpelo, com uma superfície estigmática para germinação do grão de pólen, né, então, com o óvulo, né, lá no interior do carpelo, que vai se desenvolver na semente, a gente tem a formação do fruto. Além disso, tem um gametófito feminino muito reduzido, constituindo, na maioria dos casos, em apenas oito núcleos, contido em sete células. Então, com isso, o gametófito é extremamente reduzido, né, e contido lá no interior do ovário, né, dos óvulos. Além disso, tem a dupla fecundação. Como o próprio nome diz, é uma fecundação dupla. O que acontece nessa dupla fecundação? Vocês vão ver lá no capítulo de polinização. Um gameta masculino vai se unir à osfera, formando o embrião. E o outro gameta masculino vai formar, vai se unir aos núcleos polares, formando o endosperma, né, que é o tecido de reserva do embrião, né, da semente que vai ali se formar. Então, essas são as principais sinacomorfias das angiospermas. São aquelas características que distinguem as angiospermas das demais plantas. Lá no capítulo 1, eu falei sobre... Eu falei não, né, tinha no capítulo do livro várias árvores filogenéticas das plantas terrestres. Curiosamente, ninguém perguntou nada sobre as árvores no fórum de dúvidas. Mas eu acredito que nem todos vocês conseguiram entender claramente o que são aquelas árvores, porque realmente é difícil de visualizar. Então, eu vou fazer com vocês aqui uma árvore mostrando as principais características que foram surgindo nas plantas até chegar nas angiospermas, que é o grupo mais derivado. O que a gente chama de grupo mais derivado? Antigamente, as pessoas falavam de primitivo, né, aquela planta é primitiva, aquele animal é primitivo ou mais evoluído. O homem é mais evoluído do que os insetos. Só que esse termo primitivo e evoluído não é um termo mais usado. Então, a gente usa mais ancestral e mais derivado. Então, a gente tem organismo, né, plantas que têm características mais ancestrais no cladograma, né, e outras mais derivadas. E as angiospermas são as mais derivadas dentro do clado das plantas terrestres. Então, para mostrar para vocês a árvore das embriótidas, né, das plantas, eu vou fazer um esquema simples aqui, uma árvore bem simples, bem resumida, para mostrar as características, né, que levaram as angiospermas serem as mais derivadas. Então, vocês viram lá com a Juliana que as plantas, elas surgiram das algas verdes. Então, a gente tem as algas verdes como ancestral. Vou fazer aqui a linha, né, que vai mostrar aqui a posição de cada uma das plantas. Então, surgiu aqui das algas verdes. Então, o embrião multicelular foi uma das características que levou ao surgimento das briófitas. Então, o primeiro ramo aqui da árvore, das plantas, das embriófitas, são as briófitas. Qual que é a característica das briófitas? O gametófito é a parte dominante, o esporófito, a parte reduzida. A gente vai ter uma inversão dessas características, quando chegar nas traqueófitas. Então, com o surgimento dos tecidos vasculares e a alteração para um esporófito dominante, nós vamos ter as pteridófitas. Então, surgiram aqui as primeiras plantas com tecidos vasculares. E vocês já viram lá com a Luciana, que tem aí nas folhas, né, os soros, que tem os esporos reunidos, que são essas bolinhas dispostas na folha. Posteriormente, surgiu, então, o chilema secundário e apareceram as sementes. Então, a gente tem aqui o aparecimento das gimnospermas, que vocês também viram lá com a Luciana. Que são plantas, né, que já são lenhosas e que apresentam sementes, mas não apresentam ainda flores. Por isso, a gente chama, né, de sementes nuas, porque o... A semente não foi formada lá dentro daquele vaso, né, das angiospermas, daquele recipiente. Então, a gente tem as sementes formadas aqui, né, na... na base das folhas, né, dos estróbulos. E, finalmente, a gente tem a semente formada no interior do carpelo, o megagametófito reduzido e a dupla fecundação. E a gente chega, então, nas angiospermas. Então, a árvore filogenética, né, das embriófitas traz mais ou menos essa sequência. Então, à medida que vão surgindo características, né, a gente vai surgindo novos ramos, né, e desses ramos saindo, então, as plantas, né, que possuem essas características. Então, eu espero que, apesar de não ter tido dúvida lá no capítulo 1, que vocês saibam, né, visualizar e entender o que acontece, né, dentro de uma árvore filogenética. A partir de 1990, o avanço nos estudos moleculares mostrou que as angiospermas não podem ser divididas em dicotiledones e monocotiledones. Por quê? Porque as dicotiledones não são monofiléticas, né, e dentro da filogenia, né, a gente só pode considerar como grupos válidos aqueles que são monofiléticos. Monocotiledone continuou sendo utilizada porque é um grupo monofilético, portanto, válido. mas as dicotiledones foram, então, divididas, né, hoje a gente tem as angiospermas basais, as magnolites e as euticotiledones, que são aquelas dicotiledones verdadeiras, né, que formam um grande grupo monofilético e que é um grupo válido como o grupo das monocotiledones. Então, com esses novos estudos psilogenéticos, né, a gente tem uma nova relação, né, entre as angiospermas. É o que vocês podem ver nesse clavo. Então, a gente tem as angiospermas basais que formam esse grupo que não formam nem um clavo, né, cada ramo vai sair individualmente. Então, a gente tem aí o helales, que seria o grupo mais basal, né, tem aí as plantas, que são mais basais, né, as angiospermas com características mais ancestrais dentro das angiospermas. Tem aí as ninfiales, que são ali os grupos das ninférias, austrobaelales e clorontales. Depois a gente tem clavos maiores, com mais representantes, que são as magnolídeas, que representam 2,5% de todas as angiospermas, as monocotiledones, que representam 28% das angiospermas, e as euticotiledones, que representam 69% das angiospermas. Para falar sobre as características das plantas desses clavos, eu vou falar das magnolídeas, das monocotiledones e das euticotiledones, que são os clavos maiores. E vocês vão conseguir visualizar como diferenciar essas plantas, né, e o que foi surgindo de característica nesses clavos, né, que formaram aí esses grandes grupos. Então, para explicar melhor a relação filogenética dentro das angiospermas, utilizando aí as magnolídeas, as monocotiledones e as euticotiledones, eu vou recorrer novamente aqui à minha régua e meu papel. Então, a gente tem aqui dentro das angiospermas o grupo mais basal, que são as angiospermas basais. que reúnem ainda características que são bem ancestrais e que ainda podem ser encontradas caracteres que são compartilhados ainda com as gimnospermas. Depois das angiospermas basais, vem o clado das magnolídeas. Então, as magnolídeas é um clado que ainda apresenta caracteres bem ancestrais dentro das angiospermas. O que a gente vê de ancestral nessas plantas? Primeiro, essa aqui é a magnólia, ela está assim, dessa cor, porque ela estava fixada, mas ela é amarela, uma flor amarela. Dentro das magnólias, a gente vê aqui muitas peças do perianto. Aqui a gente fala que ela é monoclamídia e que tem só cálice, então todas essas aqui são sépalas. por quê? Porque a gente não consegue diferenciar um ciclo de cálice e um ciclo de corola. Eles estão dispostos de forma espiralada em torno de um receptáculo que é alongado. Então, a gente vê aqui o receptáculo, em vez de ser plano, ele tem esse alongamento onde as peças estão inseridas. Então, a gente tem muitas sépalas, depois a gente vê um ciclo de estames, um ciclo com muitos estames rodeando esse receptáculo e depois um ciclo de carpelos também rodeando esse receptáculo. Eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente no presencial, que seria como um estróbilo das diminospermas um pouco modificado. que no estróbilo a gente vê lá que as folhas estão todas espiraladas em torno de um eixo. Seria mais ou menos isso aqui nas magnoliides. Então, vou colocar aqui a magnólia com o seu perianto monoclamídio que tem só cálice e com muitas sépalas, muitos estames e muitos carpelos todos livres entre si. A gente consegue ver aqui, a gente consegue destacar facilmente uma sépala, um estame ou um carpelo. São todos livres entre si. À medida que as plantas foram derivando, as características de redução foram aparecendo. Então, o que a gente vai ter a partir daí? Redução no número de peças. Então, vem as monocotiledônias com aquelas características que eu já falei. Então, nas monocotiledônias, a gente teve uma redução do número de peças. Em vez de ter várias sépalas, a gente tem um ciclo de sépalas e um de pétalas. Então, aqui eu não chamo de monoclamídia porque já tem as duas, os dois verticilos, o de cálice e o de corola. Como que eu sei que são dois verticilos? A gente vê claramente que tem o mais externo e o mais interno. Eles ainda são livres entre si, então a gente vê as sépalas claramente livres, as pétalas também e os estames. Nos estames e nos carpelos, novamente uma redução, seis estames e três carpelos. Aqui as monocotiledônias. E, finalmente, as eudicotiledônias. As eudicotiledônias, elas são divididas em dois grupos. Nas rosídeas e nas asterídeas. Então, a principal característica que junta todos esses grupos de eudicotiledônias é o pólen tricoupado. Não existe nenhuma característica morfológica que possa ser uma sinopomorfia desse clado, mas existem várias características moleculares, vários caracteres moleculares que sustentam a monofilia das eudicotiledônias. Então, vou colocar aqui pólen tricoupado. as rosídeas dentro das eudicotiledônias são mais basais e as asterídeas as mais derivadas. Olhando as duas flores e pensando nessa questão de redução, que ao longo da evolução houve uma redução das peças florais, a gente consegue ver aqui numa rosídea que a gente tem cinco pétalas, as sépalas também são em número de cinco, elas são livres entre si e a gente tem dez estames. As flores são normalmente abertas, isso é uma tendência, não são que todas as rosídeas têm esse formato, a gente tem rosídeas com outro formato, mas é uma tendência evolutiva. delas apresentarem essas características. Já nas asterídeas o que a gente tem uma diminuição no número de peças e uma fusão das peças. Então o cálice ele é bem pequenininho e está aqui na base ele é todo fundido e não é mais livre as sépalas não são mais livres como nas rosídeas nas monocotiledônias. A corola forma esse tubinho e só os lobos aqui em cima estão livres. Então a fusão da corola e uma redução de peças apesar de ter cinco pétalas igual tem lá nas rosídeas não tem os dez estames tem só cinco estames então a gente fala que é uma flor lá a gente fala de plostêmone que tem o número de estames o dobro do número de pétalas e aqui isostêmone que tem o número de estames o mesmo número de número de pétalas. E dentro das asterídeas a gente vai ver mais claramente essa redução. então a gente pode ter cinco pétalas e quatro estames quatro pétalas e três estames então a gente vai ver aí uma redução grande de número de peças. E aí por que a gente considera essa redução como mais derivada? porque a planta está deixando de gastar energia produzindo numerosas estruturas como aqui nas magnolídeas como nas rosídeas até mesmo nas monopatiledônias para investir numa eficiência maior de utilização do seu recurso principalmente pelos polinizadores. Então ela não precisa mais ter flores grandes cheias de anteras com muitos pólen porque ela utiliza polinizadores mais eficientes que mesmo com essa redução conseguem utilizar o pólen de melhor forma com o mesmo sucesso reprodutivo. Então nessa aula eu vou mostrar para vocês como se corre uma chave de identificação. Então a gente usa aqui para identificar a família essa chave de identificação que é do Instituto Plantaram. Então quem pretende algum dia trabalhar com identificação de plantas com consultoria algum trabalho que precisa de identificar plantas a nível de família essa é uma boa chave ela é vendida pela internet no site do Instituto Plantaram. E o que que é uma chave é uma série de passos que vão de acordo com a característica que a planta tem indicando qual será a família a gente vai seguindo uma série de características até chegar na família que a gente do nosso material. Então o primeiro passo da chave de identificação que o Instituto Plantaram tem um guia para chaves que são aquelas primeiras características importantes da gente visualizar para ir para a chave geral onde vão ter as famílias. Então nesse guia pergunta se as flores são aclamídeas ou monoclamídeas se são diclamídeas de alipétalas diclamídea gamopétalas. Então o que eu tenho aqui nessa flor ela é diclamídea porque que é diclamídea porque eu tenho cálice e a corola diferentes eu consigo diferenciar o que que é cálice e o que é corola diferente lá das magnólias que a gente não consegue diferenciar o que que é cálice e o que é corola e elas são de alipétalas porque as pétalas são livres entre si elas não estão formando um tubinho então de acordo aqui com o guia para chaves eu vou para a chave B então seguindo os passos da chave B primeiro passo flores com 1 a 3 pétalas vai para o passo 2 ou flores com 4 ou mais pétalas vai para o passo 52 eu tenho aqui 5 pétalas então eu vou lá para o passo 52 no passo 52 pergunta se o ovário é ínfero eu vou para o passo 53 ou se o ovário é súpero eu vou para o passo 79 então eu tenho que abrir aqui a minha flor para poder ver a posição do ovário então eu vou tirar aqui todas as pétalas e cépalas para ver se o ovário é súpero ou ínfero eu preciso ver a posição do ovário em relação ao receptáculo vou fazer um corte aqui para tirar esse tubo de estames e eu vou ver aqui embaixo o ovário então aqui está o receptáculo onde está saindo aqui que é as brácteas se o ovário fosse ínfero a gente não estaria vendo ele aqui a gente estaria a gente na verdade não estaria vendo o ovário ele estaria aqui abaixo do receptáculo a gente veria só o estilete saindo de dentro do receptáculo como a gente vê que o ovário está acima do receptáculo então o ovário é súpero então a gente vai para o passo 79 no passo 79 fala assim flor com mais de um pistilo às vezes unidos pelos estiletes e flor com um único pistilo eu cortei aqui o o gineceu vou ver se eu consigo tirar ele aqui sem rasgar o pistilo é a unidade que contém escarpelos então é formado por ovário estilete e estigma então eu tenho aqui tirando aqui os estames no centro da flor eu tenho o pistilo aqui o ovário está lá na base como eu mostrei aqui aqui vou fazer aqui um juntar o ovário de um com o pistilo da outra para mostrar que é um só que ele arrebentou aqui então a gente tem um único pistilo é apesar dos ramos do estilete estarem livres aqui na ponta mostrando que a gente tem cinco cartelos a gente fala que a garrafinha é uma estrutura no formato de garrafinha que tem no meio da flor não tem uma só então flor com um único pistilo eu vou para 89 89 flor tetrâmera com seis estames ou flor não tetrâmera ou citetrâmera com menos ou mais de seis estames então flor tetrâmera é aquela que tem quatro sépalas e quatro pétalas então essa como tem cinco ela não é tetrâmera então a gente vai para o passo 90 no passo 90 pergunta se o ovário é unilocular ou se é bi ou plurilocular então para ver o ovário eu não vou conseguir mostrar para vocês porque precisaria de mostrar na lupa mas eu faço um corte transversal aqui no meio do ovário se eu for mostrar para vocês isso na na lupa a gente vai ter uma estrutura mais ou menos assim que vai ter um corte na lupa é Então, o que seria isso? Aqui a gente tem os septos que separam os lóculos dentro do ovário. Nessa planta é assim mesmo, parece uma estrela. Então, a gente tem aqui um lóculo com uma fileira de óvulos, duas fileiras de óvulos, outro lóculo com mais duas fileiras de óvulos, outro lóculo, outro e outro. A gente tem cinco lóculos. Seriam cinco cavidades. E a gente consegue verificar também o número de lóculos, no caso dessa planta, pelo número de ramos aqui do estilete que estão livres. Então, tem cinco ramos aqui e tem cinco cavidades, cinco lóculos no ovário. Então, o ovário, ele é bi a plurilocular. Então, ele tem de dois a mais lóculos aqui, segundo o passo da chave. Não é unilocular. Então, eu vou para o passo 126. No passo 126, pergunta se as folhas têm pontuações translúcidas ou se as folhas são sem pontuações translúcidas. O que são pontuações translúcidas? São glândulas, normalmente, de óleo que estão presentes nos tecidos da folha. Essas glândulas estão dentro do tecido, no mesofilo da folha. Vocês vão ver isso também lá na anatomia vegetal, na Botânica 3. Como que a gente vê essas pontuações? A gente vê a pontuação translúcida olhando a folha com muita claridade. Essas pontuações, elas estão presentes, principalmente, em folhas da família rutácea, que é a família da laranja, do limão, tanto que a folha tem aquele odor característico que é dessas glândulas, e também nas mirtáceas, como no eucalipto. Então, a gente olhando aqui essa folha, contra a luz, ela não tem pontuações translúcidas. Então, eu vou para o passo 130. No passo 130, fala assim, estames unidos entre si, formando um único ou diversos feixes, estames livres entre si ou apenas um. Apenas um estame. Se eu pegar aqui a flor, os estames estão formando esse tubo em torno do gineceu, apesar de ter pontinhas livres, na base, eles estão todos unidos. Então, eles são unidos entre si, formando um único feixe. 131. No passo 131, plantas com estípulas vai para 132. Plantas sem estípulas vai para 135. Então, o que são estípulas? Vocês viram lá na aula de folha que estípulas são folhas reduzidas que tem na base do pecilo. Se a gente olhar aqui nesse ramo, a gente vê que tem duas folhinhas aqui reduzidas na base aqui do pecilo da folha. Então, essa é uma planta com estípula. Eu vou, então, para o passo 132. No passo 132, fala assim, cálice com pré-floração valvar e cálice muito reduzido ou com pré-floração imbricada. Então, eu não passei para vocês, não tenho no livro de vocês sobre pré-floração. Mas a gente tem vários dicionários de botânica e até mesmo na internet, a gente tem vários materiais que mostram o que é pré-floração. Então, quando a gente pega um dicionário de botânica, a gente vai ver lá pré-floração imbricada, termo utilizado para designar a pré-floração quando existe uma peça floral totalmente externa, uma totalmente interna ou duas ou três intermediárias. Então, o que seria? Quando a gente faz o corte do botão, a gente veria, são cinco pétalas, a gente veria uma totalmente externa, uma totalmente interna e outras dentro. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma pétala totalmente interna, externa e uma interna. Então, as peças estariam dispostas no botão dessa forma. Já a pré-floração valvar, é quando os verticilos no botão encontram-se concentricamente arranjados no mesmo nível e unidos apenas pelos bordos de cada um deles. Então, a gente teria elas dessa forma. Então, as cinco pétalas, né? No mesmo nível, né? Não tem nenhuma mais interna ou mais externa. E aqui no botão, vocês não vão ver, mas podem acreditar em mim, elas são valvares, elas não são imbricadas. imbricadas. Então, aqui na chave, cálice com pré-floração valvar chega em malvácia. Então, eu sei que a graxa, né? Ou o hibiscus, tem vários nomes e lugares, pertence à família malvácia. Então, quando a gente sabe as características, diferenciar as características, a gente consegue chegar facilmente à família. Por isso, vocês estudam aquela organografia cheia de nomes. Porque para chegar à família, a gente precisa saber a organografia. No capítulo do livro de vocês, tem um capítulo que é da Flora do Espírito Santo, que vocês vão ler. E no final, tem uma pequena chave para vocês correrem. Então, agora que vocês já aprenderam, vocês podem consultar o livro e descobrir as famílias que estão lá ilustradas no livro. Aproveitem bastante a chave aí do livro e qualquer dúvida, entrem em contato pelo Fórum de Dúvidas. Então, agora não deixem de ler o capítulo, fazer as atividades e tirar a dúvida no Fórum de Dúvidas. até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.